Olá Isadora, tudo bem com você? Olá Rose, tudo bem e você? Tudo bem também, pronta para o nosso podcast? Vamos lá! Então seja muito bem-vinda ao nosso podcast Suas Orquídeas Floridas e Saudáveis e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda você também porque aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para você ter a sua orquídea florida e saudável isto é, aquela orquídea dos seus sonhos, cultivada por você mesma Isadora, o tema do nosso episódio de hoje é os vasos para orquídeas porque que alguns são prejudiciais para as nossas orquídeas? É, eu já tenho bastante dúvida Rose, então se prepara e estamos com um friozinho aqui gente Realmente Então se eu tiver com as mãozinhas assim é porque está frio Realmente gente, aqui no Paraná hoje, essa semana né, está fazendo bastante friozinho depois de uma boa chuva que nós tivemos aí esses dias Mas é muito bom É, Isadora, pode mandar a sua primeira pergunta Então vamos lá Rose Quais são os melhores materiais para os vasos de orquídea? Tem essa questão, os melhores materiais? Tem alguns que são melhores e outros nem tanto Mas aí a escolha também vai depender do seu gosto na hora que você estiver lá cultivando as suas orquídeas e também das preferências da sua orquídea porque existem materiais que beneficiam as nossas plantas Olha só Isadora, hoje nós estamos aqui rodeadas É verdade É verdade Pelas nossas pastorais inocentes Olha tem três vasos aqui hoje Então essas orquídeas que são orquídeas epífitas elas vegetam bem dentro de vasos variados Por exemplo nós podemos usar materiais plásticos para fazer os nossos vasos porque eles costumam reter uma quantidade suficiente de umidade dentro do vaso para manter a nossa orquídea hidratada por pelo menos uma semana sem a gente ficar preocupado em ficar irrigando constantemente a nossa orquídea A gente precisa manter ali no local onde ela está sendo cultivada aquela umidade ambiente mas dentro do vaso também é muito importante para as raízes da planta manterem a sua hidratação E alguns outros materiais também muito importantes para os vasos são as cerâmicas Aí você me pergunta mas por que eu vou usar o vaso de cerâmica e não vou usar o vaso de plástico? Por que? Como que eu vou escolher qual que é o melhor? Isadora, isso tudo vai depender aonde que você está aonde que você está cultivando as suas orquídeas qual que é a sua região região geográfica realmente porque de um estado para o outro aqui dentro do Brasil nós sabemos que dá diferença às vezes gritante no clima olha nós aqui todas encapopadas aqui hoje aqui no Paraná e agora conversa com seus amigos que você tem lá no norte, no nordeste estão lá na praia aproveita aquele calorão né então é uma discrepância muito grande no clima dentro do Brasil sendo assim a gente vai escolher vasos que são mais viáveis para o cultivo da nossa orquídea conforme a nossa região se aqui no Paraná é uma região seca a gente pode dizer que com exceção dos períodos mais chuvosos o nosso clima aqui ele é seco por que que o nosso clima é mais seco que em outras regiões? porque Isadora nós estamos longe do litoral nas regiões litorâneas naturalmente o clima é um pouco mais úmido que aqui nós estamos bem afastados da praia infelizmente não é todo dia que a gente pode falar assim hum vamos passar o final de semana na praia não por que? quantos quilômetros nós estamos longe de lá? tá longinho né? quanto dá mais ou menos? vamos chutar assim mais ou menos uns 800 quilômetros da primeira praia meu Deus então é todo dia que a gente pode pegar o Uber vai ali, vamos ali vamos ali né? dar uma esticadinha então por isso o nosso clima normalmente ele é um pouco mais seco aí nós temos que tomar esse cuidado de promover uma irrigação necessária para as nossas orquídeas se desenvolverem bem dentro do orquidário ou mesmo no nosso cultivo ali dentro de casa quando a gente traz as nossas orquídeas pra cá né? elas estão aqui assim periodicamente vieram pra fazer companhia pra gente aqui né? durante os nossos momentos de trabalho e depois elas retornam pro orquidário as vezes eu levo elas pra dentro de casa também mas é sempre por um período mais curto né? durante a floração enquanto isso a gente vai promovendo pra ela um pouco de umidade ambiente existem algumas técnicas pra isso e lá no curso né? a gente sempre fala dessas técnicas aqui que ajudam a gente a dar o melhor ambiente para as nossas orquídeas por isso então a gente mantém elas igual estas catlés pastorezes aqui elas estão sendo cultivadas dentro dos vasos de plásticos ele retém um pouco mais de umidade aí elas ficam tranquilas por vários dias seguidos Rosi, já que você falou dos melhores materiais, quais são os piores? hum... existem também algumas pessoas Isadora, por exemplo, eu conheço muitas senhoras e muitos senhores que gostam de cultivar orquídeas e conheço também muitos jovens né? que cultivam orquídeas assim da sua idade também mas falando assim das senhoras, por exemplo, mulheres da minha idade as vezes um pouco mais jovens, um pouco mais velhas tem lá as suas, os seus utensílios domésticos que as vezes elas deixam de usar vai aparecendo utensílios mais modernos né? é, eu tenho... ah, eu tenho aqui um material eu tenho minhas panelinhas de ferro, mas elas não estão aqui, elas estão guardadas em outro lugar então lá na época que a minha mãe era jovem, ela usava panelinhas de ferro para fazer o alimento aí com o passar do tempo acabou descartando, foi deixando de lado e foram aparecendo materiais novos né? aquelas panelas maravilhosas de noques, de vidro né? e outras mais que a gente conhece por aí então as panelinhas antigas de ferro, por exemplo, ficaram lá só decorando o espaço e muitas pessoas, que eu já vi também, pegam essas panelas, por exemplo, né? as de ferro e resolvem plantar plantas independente se for orquídea, se for begônia, se for outro tipo de planta né? muitas pessoas gostam de pegar esses utensílios para fazer de vasos né? eu já vi muitos ou pinta ele, faz ali a sua decoração né? do jeito que a pessoa mais gosta e coloca a planta dentro fica bonito né? mas... fica bonito, esse material rústico assim dá uma sensação agradável até da gente ver mas vamos pensar no benefício para a nossa orquídea será que elas também vão gostar, elas podem até gostar, elas não reclamam né? não falam nada para a gente mas, será que elas vão se sentir bem com esse material ali envolvendo as suas raízes? o ferro já foi provado né? já foi testado muito que eles não trazem benefícios para as raízes das orquídeas se ficar ali alguns dias, vai lá, a planta se tolera né? mas um cultivo assim permanente sendo que as nossas orquídeas elas têm o potencial a capacidade de vegetar por décadas, por centenas de anos até se você cuidar bem olha essa tolceira desse tamanho Isadora, ela já tem quase 20 anos cultivadas aqui por mim sim, foi uma das primeiras orquídeas que eu adquiri então eu deixo as minhas matrizes assim entolcerarem, vira esse emaranhado de raízes aí porque eu gosto, é um gosto meu então a gente aconselha os jovens a, periodicamente, fazer as divisões das tolceiras para facilitar o cultivo né? mas é claro, cada um é dono da sua orquídea você pode escolher como que você quer deixar da sua orquídea eu gosto de ver tolceiras assim mas também é claro, eu tenho as plantas menores então se eu plantar essa orquídea aqui e cultivá-la por 20 anos dentro de um recipiente de ferro isso não vai dar certo, não vai ser legal para o enraizamento da orquídea porque o material chamado ferro, ele é um material corrosivo com o passar do tempo, com o contato, com a umidade porque obrigatoriamente nós temos que dar umidade para a orquídea ela precisa beber água e também com a umidade ambiente vai ocorrendo ali, naquele material ferroso, uma oxidação quase que natural a oxidação vem de um fungo chamado ferrugem ele se instala ali naquele minério e vai provocando aquela corrosão e essa corrosão, ela pode se estender para o sistema radicular das nossas orquídeas ela pode prejudicar a orquídea e até mesmo o substrato ali o substrato vai amarelando, você já viu alguma coisa assim enferrujada um ferro enferrujado, ele vai criando aquela crosta amarela assim cor de ferrugem mesmo, né? Ô Rose, sabe o que eu já vi? Aquele pessoal que pega escorredor de macarrão, escorredor de arroz, né? e usa, mesmo que é furadinho, ele ainda vai causar assim, não vai ter um benefício legal para a orquídea ele não vai causar tanto mal quanto se fosse o ferro o alumínio, ele, às vezes ele causa mal até para a gente se a gente for consumir assim, indefinidamente, né? o inox já nem tanto, porque o inox ele já libera um pouco menos dos seus resíduos químicos lá mas com tanto material fabricado especificamente e feito por artesãos também, especificamente destinado para as nossas orquídeas esses materiais, esses modelos de vasos, esses tipos de técnicas assim desenvolvidas especificamente para as nossas orquídeas foram pensadas, foram repensadas, foram estudadas, foram testadas em milhares de orquídeas, né? e se tantas pessoas assim já chegaram à conclusão do que que é melhor para as nossas orquídeas por que a gente vai ficar quebrando cabeça, né? pegando lá a panelinha de ferro da nossa avó e plantando orquídea dentro não tem necessidade então é melhor deixar o que é da cozinha, na cozinha e o que é para a orquídea, é para a orquídea isso, e existem outros materiais também que às vezes, ó, por exemplo essa panelinha aqui em cima, acho que não vai dar para ver mas é uma panelinha que tem duas asas e ela é de cobre esse material também não é indicado para plantar orquídea eu até já pensei, sabe? ah, vai ficar tão bonito é, porque ela fica ali só de decoração, né? ó, daí até para a gente pegar para mostrar, né, Isadora? você consegue pegar ali, Rosi? deixa eu ver segura a cadeira aqui que eu pego olha só, a gente fazendo esses tripulias aqui para mostrar ela está empoeirada, mas não tem problema não é só para a gente demonstrar então é uma panelinha, olha é um tachinho, modelo tachinho ela é de cobre ela apenas está pintada com uma tinta preta só para decoração, realmente esse material, então o cobre ele não é indicado também para o plantio de orquídeas então vocês que tem aí as suas panelinhas muito bonitas lá, né? que usam como materiais decorativos não não peguem essas panelinhas esses tachinhos assim para fazer de vaso para as nossas orquídeas porque não é concilhado esses materiais químicos eles acabam liberando partículas que vão prejudicar o enraizamento das suas orquídeas e posteriormente a orquídea ela vai sofrendo então se a gente tem uma orquídea com o potencial para viver 100 anos 200 anos conforme a tolceira vai crescendo e se estendendo essa média de vida já vai diminuir então não é isso que a gente quer, né? vamos então dar preferência a usar materiais já desenvolvidos especificamente para isso porque tem muito tem muito no mercado para a gente adquirir e a preços assim bem acessíveis realmente então a gente diminui essas preocupações na cabeça pedi para a Rose trazer alguns modelos aqui e Rose eu queria entender se existe um tamanho ideal quais são os tipos de vaso qual eu posso usar para a minha orquídea Zé Dora para você entender esse conceito de tamanho ideal de vaso a gente precisa primeiro pensar em qual orquídea que nós vamos estar reenvasando novamente aí você olha para a planta e analisa o tamanho dela e aí você vai pensar eu vou dar um vaso maior ou eu vou dar um vaso do mesmo tamanho que a planta está ou eu vou dar um vaso menor para essa planta ficar apertadinha porque existe muitas pessoas que pensam assim e que replicam esse pensamento a orquídea ela precisa estar bem apertada dentro do vaso as orquídeas gostam de viver bem apertada dentro do vaso mas nem sempre isso é verdade a gente nem sempre precisa levar tudo ao pé da letra você entendeu porque se uma orquídea está no seu pleno desenvolvimento ela já formou uma tolceira ela encheu todinho o espaço do vaso daí para frente ela vai ter dificuldade porque vai acontecer o que acontece com as tolceiras elas emitem os seus brotos para fora do vaso e todas as raízes novas ficam assim para fora do vaso realmente mas o ideal quando você quer fazer um cultivo assim bem padronizado que você consiga a hora que você quiser ir lá retirar o seu vaso da banca levar para dentro de casa ou até mesmo utilizar aquela planta para presentear outras pessoas ou também pegar aquela planta especial que você cuidou com tanto carinho e levá-la para participar de uma exposição o enraizamento da sua planta vai estar ideal ali tudo certinho dentro do vaso se você fez o replante no momento certo e deu um pouco mais de espaço para aquelas raízes crescerem e se ajeitarem ali dentro do vaso não necessariamente ficarem ali prensadas você já viu Isadora aquelas pipoquinhas que tem no mercado que elas vêm estouradas e prensadas o enraizamento das orquídeas dentro do vaso fica mais ou menos parecido com aquilo sabe fica prensado realmente então não tem espaço para você colocar substrato novo as orquídeas ficam ali às vezes sem condições de crescer esticar as suas pontinhas e elas têm até dificuldade de buscar água e buscar o alimento para elas então é realmente sempre necessário a gente fazer um controle quando a gente deixa a planta em tolcerar assim existe um cuidado a mais com essas tolceras a gente precisa verificar como que está o enraizamento dela e se ele está todo para fora do vaso e dependurado assim formando essas cascatas de raízes a gente precisa ter um cuidado redobrado e oferecer os nutrientes necessários para essa orquídea porque ela não está em contato ali dentro do vaso com o substrato retirando a água ali aí a gente pensa assim lá na floresta as orquídeas grudam nas árvores mas sempre tem aquelas raízes aéreas aquelas raízes que ficam penduradas assim como se fosse uma cascata realmente como que fica lindo fica maravilhoso como que aquelas raízes das orquídeas se alimentam elas absorvem a umidade que tem no ar e elas fazem também a sua fotossíntese através da luz solar pelas folhas então a planta consegue se alimentar aqui deixando as tolceiras crescerem assim à vontade elas simulam mais ou menos como se elas estivessem lá na floresta mas tem esses inconvenientes que eu te falei aí como que eu vou levar transportar uma orquídea desse tamanho assim num carro dá um trabalho dá um trabalho e eu valorizo muito o trabalho dos orquidófilos que participam de exposições que são agraciados com medalhas com troféus com premiações que pegam lá primeiro lugar medalha de ouro eu fico fascinada quando eu vejo aquelas tolceiras belíssimas que eles levam com todo cuidado com todo com toda a preocupação de não estragar as raizinhas as pontinhas das raízes os brotinhos jovens que a qualquer toque assim você consegue quebrar as orquídeas chegam lá intactas nas exposições então existe toda uma logística por trás disso existe todo um trabalho minucioso muita tensão a gente cuida como se fosse um bebê um bebezinho que você não pode deixar cair não pode ferir então é um trabalho que a gente precisa valorizar porque chegou nesse ponto assim a orquídea demanda mais mais cuidados e vale a pena você ver uma tolceira belíssima assim Rose e você falou das raízes a gente tem esse exemplo aqui que vaso eu poderia replantar ela por conta dessas raízes que estão aqui tem algum tamanho que jeito que eu faria Cê Dora a gente vai avaliar o tamanho da planta a quantidade de raízes que já estão assim expostas procurando lugar assim um suporte realmente pra ela fixar pra ela se fixar ela vai em busca de alimento e umidade você vai simplesmente colocar os vasos que você tem disponíveis do lado você vai desenvazar essa planta seguindo todos os cuidados que a gente explica bem detalhado assim temos aulas específicas pra isso aí você vê o passo a passo tudo que você tem que cuidar o que você pode o que você não pode fazer pra não atrapalhar o desenvolvimento da planta então você vai medir depois que você desenvazar tirar tudo você vai fazer um teste você vai colocar dentro do vaso e vai ver como que ela se encaixou aqui com uma quantidade necessária de substrato aqui só de eu bater o olho aqui assim na planta pela experiência que eu já tenho né tantos anos cultivando orquídeas já replantei vários os mais tipos de orquídeas assim inimagináveis que você possa desde as micros desde as bebezinhas que saem de dentro dos frascos até as gigantonas assim então só de bater o olho eu já sei esse vaso aqui vai ficar um pouco grande pra esta planta aqui então é adequado nós pegarmos um vaso um pouco menor colocando uma camada de drenagem que é necessária uma coisa que é importante a gente explicar também sobre os vasos é que todos eles precisam ter esses furos aqui olha esses furos que é pra escoar a água da chuva a água da irrigação e a gente precisa sempre pôr uma camada de um material inerte aqui dentro pedrinhas pedras britas argila expandida tem pessoas que gostam do vaso mais leve às vezes colocam uma camadinha de isopor no fundo aí vai da escolha do cultivador também como ele quer manter a sua planta o importante é drenar a água aí a gente encaixa e vê que sobra um pouquinho de espaço só em volta da planta pra ela poder se estabelecer dentro do vaso e ter espaço pra próxima brotação também crescer com as suas raizinhas novas então esse vai ser um tamanho ideal pra sua planta sobreviver aqui dentro desse vaso por pelo menos um ano um ano tranquilo o Rose você falou da drenagem aqui a gente tem esse vasinho que aqui só embaixo ele tem os furinhos e qual que é a diferença pra esse aqui que ele tem tanto embaixo como dos lados e qual seria o melhor vaso pra proporcionar uma boa drenagem pras orquídeas esta planta aqui ela é uma miniatura ela foi plantada com pedrinhas aqui dentro e também ela tem uma camadinha de musgo no fundo porque as plantinhas menorzinhas as micro orquídeas elas precisam de um pouco mais de umidade o tratamento de uma catleia grande com o tratamento de uma micro orquídea é um pouco diferenciado lá no curso também a gente explica tudo isso pra cada tipo de planta tem uma explicação passo a passo assim pra você entender melhor como dar o melhor ambiente pras suas orquídeas tanto grandes quanto pequenas nesse caso aqui como esse vaso ele é vazado em volta ele vai proporcionar um arejamento melhor dentro desse substrato como ele está plantado com pedrinhas e uma mistura de musgo aqui no meio ele retém mais umidade esses vãos aqui vai facilitar a entrada do ar e a saída do ar então ele ventila dentro então ele seca um pouco mais rápido esse substrato que está aqui pra ele não ficar muito encharcado aí você faz a irrigação normal lá no orquidário e aí você fica despreocupado porque mesmo ela estando plantada com uma camada de musgo aqui tem arejamento e ele vai secar na medida certa não vai ficar não vai ficar nem muito encharcado por muito tempo e nem seco porque as plantinhas mais delicadas assim elas precisam um pouco mais de umidade umidade não quer dizer encharcamento ela não vai ficar ali nadando numa piscininha né e qual que seria um vaso assim que proporciona uma boa drenagem é o que tem esses furinhos né pra orquídea tem que ter esses furinhos pra fazer a drenagem sim os vasos de plásticos eles já foram desenhados com esses pezinhos aqui assim porque você coloca ele se for sobre uma mesa reta assim essa saliência aqui esses pezinhos realmente favorecem a entrada de ar aqui embaixo então o ar vai entrar por aqui e vai sair entrando por aqui o ar pode entrar dentro do vaso também e ajudar o arejamento ali das raízes das orquídeas dentro do substrato e isso ajuda a secar um pouco também depois da irrigação a gente irriga aquela água que nós fizemos a irrigação aqui não pode ficar um mês inteiro parada aqui porque você já viu algum objeto cheio de água assim que fica parada durante o mês ou quando ocorre de tapar os furinhos assim a água fica ali durante o mês comece a crescer seres seres estranhos aqui por exemplo algas né começa a crescer aquelas algas verdes aqui e isso vai promover a podridão das raízes então as raízes das orquídeas que não são plantas aquáticas elas não podem ficar submersas elas precisam respirar elas precisam se alimentar bem debaixo da água elas não vão sobreviver então por isso que esses vasos tem esse design assim com esses pezinhos que é para ventilar e outro tipo de vaso também muito bom para ventilar são estes vasos de cerâmica indicado para regiões mais secas realmente aqui na nossa região que é um clima mais seco a gente pode tranquilamente utilizar esses vasos aqui através desses furos a gente pode plantar qualquer orquídea principalmente aquelas orquídeas de origem do cerrado de origem de regiões mais quentes que automaticamente seca mais rápido então a gente favorece o mesmo ambiente para essas orquídeas e aí elas se adaptam e já estão bem que é o que a gente espera e também existem outros materiais eu trouxe uma miniatura aqui de cachepô de madeira que ele é vazado também aí Isadora o tamanho do cachepô você vai replicando conforme o tamanho da planta existem cachepôs de todos os tamanhos que você pode imaginar eu posso replantar ela aqui direto ou eu teria que ter um vazinho assim e colocar aqui dentro se você gostar de plantá-la assim apenas feito um cachepô você pode colocar o seu vazinho aqui dentro você pode pendurar né porque assim você de vez em quando você tira e põe em outro lugar mas se você quiser retirar a plantinha deste vaso de plástico e plantar direto dentro aqui pode também pode também se você quiser mantê-lo assim apenas sobre a bancada sem pendurar tudo bem aí o gosto é seu vai do seu espaço que você tem né das suas necessidades ali de cultivo então você pode colocar apenas o substrato aqui não tem necessidade nem de pôr aquela camada de pedra no fundo porque ele já é vazado ele é vazado então a água da irrigação vai escoar esses tipos de vasos aqui feitos de madeiras é sempre muito importante a gente escolher madeiras que sejam madeiras duráveis sejam madeiras duras é o que nós chamamos de madeiras de lei aquelas madeiras resistentes que o cupim a broca não deteriora essa madeira com facilidade então essa madeira vai durar por muito tempo né e também a própria umidade porque nós sabemos que uma madeira em contato com a umidade ela tem a tendência de apodrecer mais rapidamente né mas essas madeiras duras elas realmente tem um uma longevidade muito maior então traz esse benefício para nossas orquídeas você deixa a sua orquídea crescer ela entolcer ali sem a necessidade de você trocar de vaso todos os anos porque o cultivo dentro de vasos de madeira sim é um pouco diferenciado dos vasos de plástico com os vasos de plástico é muito mais fácil a gente retirar as orquídeas de dentro dele desgrudar as suas raízes para plantar é claro que plantado na madeira não é impossível né existem as técnicas também mas a madeira é mais assim indicada para quem quer deixar a planta ali por mais tempo dentro do mesmo vaso ô Rose e eu tô pelo que eu vi pelo que eu entendi né a gente vê que muita gente usa por exemplo vaso de vidro né em casa para decorar com a orquídea no cultivo não seria interessante né e como ou seria interessante o vaso de vidro ele vai ser interessante ali como uma forma decorativa apenas para você pegar a sua orquídea quando ela estiver florida colocar ali dentro do vaso de vidro e colocar ali ou sobre um balcão sobre uma cantoneira sobre sua mesa por um período assim que não seja muito longo e longe dos raios solares agora eu vou te explicar por que aí me fez lembrar de quando eu era ainda criança brincando com os meus amigos os meus irmãos brincando no quintal brincando na rua há um tempo atrás a gente brincava na rua jogava bola aí os meus irmãos né muito arteiros gostavam de pegar alguns cacos de vidro e fazer lá as suas traquinagens então eles posicionavam o caco de vidro de uma forma que pegasse o raio do sol incidindo diretamente sobre o vidro e miravam lá em algum objeto lá que eles queriam queimar então o vidro em contato com o raio solar se ficar ali muito tempo ele vai emitir raios assim que acaba queimando alguma coisa né um animalzinho uma plantinha no caso de você utilizar o vaso de vidro pra plantar a sua orquídea e se ele estiver exposto assim aos raios né de iluminação solar o que vai acontecer é a mesma coisa os raios do sol vão aquecer o vidro e vão estragar vão queimar o sistema radicular as raízes da sua orquídea por isso que a gente não indica então o vidro pra você plantar salvo ali pouco tempo que você deixa ali só pra decorar pra tirar as suas fotos fazer os seus vídeos aí depois você retira você protege a sua planta né então o vaso de vidro eu não recomendo não principalmente porque como que você a não ser vasos específicos assim que você já compra com os furos que vieram da fábrica né embaixo pra fazer a drenagem mas mesmo assim tem esse inconveniente dos raios solares né aquecerem o vidro e estragarem as raízes da sua planta ô Rose e outra dúvida né que eu tive a gente viu aqui que tem bastante raiz né nessa torceira isso é um sinal que esse vaso já tá pequeno né pra essa orquídea sim em outras que eu tenho por exemplo essa aqui já é um sinal que ele tá pequeno esse vaso eu tenho que trocar tá na hora de trocar sim se você quiser trocar e manter a sua planta organizada dentro do vaso com todas as raízes ali organizadas dentro do vaso como essa plantinha aqui ainda está mas ela já está emitindo raízes assim pra fora também né sinal que o vaso já começa a ficar apertadinho mas nesse caso aqui não é tanto pelo tamanho do vaso porque a gente vê que ainda tem espaço pra novas brotações né e novas raízes mas por esse vasinho aqui ser vazado ter essas fendas a raizinha automaticamente encontrou uma brecha aqui e escapuliu né porque a tendência da orquídea é assim ela emite as suas raízes ela vai procurando umidade ela vai crescendo e quando ela você coloca ela dentro de um vaso assim ela vai se estabelecendo ali dentro e vai ficando organizada ali isso facilita a sua vida no dia a dia você muda o vaso de lugar você leva pra dentro de casa quando tem flor você apresenta alguém sem perigo de quebrar as pontinhas das raízes e os brotinhos jovens também quando vai saindo os brotinhos aqui qualquer esbarrão aqui se você encosta assim com força em outro vaso já era já quebrou o brotinho atrasa todo o crescimento da sua orquídea então por isso que é importante é sempre que você ver que as suas raízes já estão procurando mais espaço né já estão galgando o universo é ideal replantar para essas facilidades Rose eu posso reutilizar um vaso antigo para esse replantio aí é uma questão que vai depender de como que está o estado daquele vaso você retirou aquele vaso de uma planta sadia você retirou aquele vaso de uma planta que estava doente você precisou fazer o replante daquela planta e o vaso estava contaminado você até pode reutilizar um vaso nessas situações desde que você aplique aquela técnica da esterilização do seu vaso porque um vaso plástico assim ele está novo está forte ainda ele tem um um longo período pela frente ainda para cultivar as nossas orquídeas mas de repente ali por um descuido no cultivo você replantou aqui faz pouco tempo e de repente às vezes a gente não quer que isso aconteça mas os fungos existem na natureza e de repente por um descuido essa planta foi contaminada e você não teve tempo ou não não viu que a sua planta estava contaminada e ficou ali um bom tempo dentro do vaso aquela plantinha com o fungo aqui né aí você fez o tratamento da planta desenvasou limpou a planta deu o tratamento ali necessário plantou ela em outro vaso tá a sua planta vai ser salva agora você largou o vaso lá sem esterilização então nesse caso não use não mas depois que você fizer a desinfecção tudo bem aí você pode utilizar tranquilo porque assim você vai estar reciclando o seu material não tem necessidade de jogar fora sendo que há possibilidade de reutilização no caso no caso de você retirar uma planta doente de um vaso de madeira aí o cuidado é redobrado porque a madeira existem fungos que penetram a madeira assim então existe como salvar também tem as técnicas tudo pra você preparar e esterilizar o seu vaso mas tem que tomar cuidado também pra que alguns possíveis fungos que aderiram aqui na madeira ou algumas possíveis bactérias nocivas provoquem doenças na sua próxima orquídea que você vai hospedar ali naquele vaso então a gente sempre precisa tomar esses cuidados e Rose continuando nessa questão voltando na verdade na parte da drenagem a gente tem que usar é necessário usar um prato uma bandeja sobre o vaso muito boa essa pergunta Isadora principalmente quando a sua planta está florida você quer levar pra dentro de casa mesmo que você já cultive ali dentro de casa no seu espaço ali a sua orquídea durante o ano todo você cuida da irrigação da iluminação da fertilização e pode cultivar a sua orquídea dentro de casa mas quando a gente tem ali um balcão perto de uma janela iluminada por exemplo e a nossa plantinha está ali aí você quer fazer a irrigação a gente claro a gente pensa no móvel a gente não pode deixar a água parada ali em cima do móvel a gente quer proteger o móvel também mas também a gente precisa proteger a planta você pode sim deixar o pratinho embaixo do vaso eu nem peguei o modelinho ali mas vamos simular aqui o modelinho vamos pegar vamos fazer de conta que esse vasinho aqui fosse um pratinho a gente coloca aqui faz a irrigação normalmente normalmente os pratinhos não tem esses fulhos assim né ele é raso ele é todo tapado que é pra não deixar a água estragar o nosso móvel você pode fazer isso só que você deixa a água escorrer do substrato mas aí você entorna a água que está ali no seu pratinho deixa escorrer seque o seu pratinho de preferência e coloque novamente o vaso ali aí sim tudo bem mas aquela água parada ali dentro do pratinho vai funcionar nos pés da orquídea pra sua orquídea é como se ela estivesse lá na beira do barranco com os pezinhos dentro do rio não pode então é só pra ter esse cuidado com o novo dentro de casa aí a gente coloca o pratinho aí a gente verte toda aquela água que estava lá no pratinho deixa secar bem de preferência secar com um tecido assim aí você coloca novamente o seu vasinho aqui porque ele vai estar úmido se ele ficar assim em contato ali com a madeira ali do balcão mesmo que seja aquelas madeiras de construídas hoje em dia com aquelas técnicas mais modernas né aquelas madeiras de como se diz madeiras de construir navio esqueci o nome exatamente agora da técnica utilizada que ela é impermeabilizada realmente mas mesmo assim a gente protege eu tenho um balcão lá na minha sala desse tipo sim mas mesmo assim eu não deixo o vasinho úmido em cima do balcão eu procuro proteger o meu balcão então depois que tiver escoada o excesso você coloca lá no pratinho e tudo bem então ótimo aí né gente mas sempre pensando assim também não pode ser um pratinho muito apertadinho assim que não deixe o ar passar entrar o ar precisa entrar e precisa sair dele ventilar ou substrato aqui dentro do vaso pra arejar isso é muito importante arejar as raízes sempre com dois dedinhos mais ou menos a mais que o tamanho do vaso aqui aí facilita a entrada de oxigênio né e a saída também arejando as raízes da orquídea esses detalhes mínimos que as vezes você olha assim parece que não dá diferença é o que vai fazer a diferença lá nas décadas de vida da sua orquídea lá na frente Rose então agora que a gente falou né dessa parte da bandeja ah no comecinho você falou de orquídea epífita né epífita e terrestre tem diferença né no tipo de vaso pra cada uma qual é recomendado não necessariamente desde que a gente observe o tipo de orquídea terrestre e o tipo de orquídea epífita se for uma orquídea terrestre que tem as suas raízes assim de crescimento mais na vertical que você precisa de um vaso mais alongado pra manter as suas raízes da forma certa que ela do jeito que ela vegeta lá na natureza realmente aí não tem problema a gente usa um vaso específico pra ela né na altura indicada e com as orquídeas epífitas como essas catleias aqui mesma coisa a gente vai usar os vasos mesmo que seja do mesmo material mas conforme o tamanho da planta e conforme as suas necessidades as orquídeas epífitas por exemplo do gênero catleia igual essa daí elas tem o seu crescimento simpodial ou seja aquele crescimento que vai se expandindo para as laterais então você tem que pensar que tipo de vaso é o mais ideal pra ela né um vaso que mantenha ali um espaço que ela permaneça no mínimo um ano dois anos ali e consiga manter os seus brotos e as suas raízes dentro do vaso agora existem orquídeas que o crescimento das raízes é mais assim na vertical realmente algumas orquídeas terrestres então você coloca um vaso mais comprido do que mais largo não pode ser um vaso muito largo não tem necessidade se a raiz vai crescer assim nesse sentido na vertical você coloca um vaso por exemplo mais comprido e mais estreito que aí a orquídea se adapta bem ali tem que pensar então tudo isso né na forma que a raiz vai crescer sim sempre que você tiver uma orquídea nas suas mãos você vai pensar que espécie de orquídea é essa qual é o nome dessa orquídea que gênero ela pertence é sempre bom a gente entender principalmente o tipo de crescimento dessa orquídea ela cresce para os lados ela cresce para cima entendeu aí sim a gente vai dar o vaso fica fácil depois para você escolher o vaso certo para a sua orquídea eu acho que uma dica que a gente deu em um podcast que era anotar o nome também vale para isso né com certeza porque anotando o nome a pessoa já vai essa cresce para os lados né a raiz e para a gente fechar Rose para concluir então existe alguma técnica assim especial né ó esse formato é melhor de vaso para orquídea ou é você olhando e você ir testando nem sempre só olhando e testando resolve o mais importante aí é entender o tipo de orquídea que você tem na mão sabendo que uma orquídea ela tem o seu crescimento para as laterais isso aí já te encurta muito o seu caminho diminui as suas preocupações se ela cresce para as laterais automaticamente você vai pegar um vaso que seja assim mais largo do que estreito e alto entendeu ela não precisa de altura no vaso ela precisa de largura mas sempre no tamanho adequado conforme o tamanho da planta ali que você tem não pode ser um vaso assim exageradamente grande porque assim você iria colocar um caminhão de substrato ali dentro desnecessariamente e vai assim acarretando um prejuízo para as raízes das suas orquídeas e também um vaso muito apertado sem aquelas condições da raiz conseguir libertar as suas raízes ali dentro do vaso e os seus brotinhos jovens também que eles precisam de espaço tudo na medida mantém o equilíbrio para a sua orquídea você tem uma orquídea ali saudável com a possibilidade de viver décadas para frente olha aí gente que legal então é você entender sobre orquídea fazer a anotação anotar o nome anotar tudo certinho que vai estar tudo sobre o controle e aqui Isadora como o nosso tempo não é assim muito amplo embora a gente volte aqui toda semana toda terça toda quinta às 20 horas trazendo conteúdos para vocês irem aprofundando mais os seus conhecimentos não dá tempo assim da gente aprofundar realmente em cada tema por isso que a gente preparou o nosso curso com alguns módulos e alguns conteúdos assim importantíssimo para o iniciante que está cultivando a orquídea e também é útil para quem já é um pouco mais evoluído também porque vai frisando mais ainda na sua mente os conhecimentos gerais e esses detalhes que são importantíssimos no dia a dia ali com a sua orquídea então a gente convida as pessoas a acompanharem o nosso conteúdo aqui nos nossos canais e o nosso curso só tem assim oportunidade de você entrar no nosso curso de vez em quando fica de olho aí nas nossas mídias que quando a gente abrir vagas novamente você não perde essa oportunidade de aprofundar os seus conhecimentos e manter as suas orquídeas assim né Isadora olha entolceradas lindas mesmo que a pessoa não queira formar entolceiras mas que saiba lidar com a sua planta em todos os seus estágios né Isadora é isso mesmo então já segue também a Rose no Instagram né Rose sim com certeza que tem vários conteúdos vários vídeos legais dicas para você usar no cultivo e a gente sempre deixa aqui Isadora uma oportunidade para as pessoas de tirarem as suas dúvidas e virem também com as suas perguntas porque às vezes a gente está conversando aqui sobre um determinado tema a gente fala várias coisas mas de repente lá no cultivo da pessoa ela está passando por um probleminha ali uma dificuldade ali que a gente não mencionou aqui então anota nos comentários que aí a gente vem e ajuda direto no ponto isso mesmo e facilita a vida do orquidófilo não perde tempo não perde as suas orquídeas não perde seu dinheirinho né e fica todo mundo feliz é verdade gente isso mesmo então a gente convida vocês curtirem o nosso canal compartilhe compartilhe os vídeos com outras pessoas também que precisam aprender essas técnicas básicas assim para manter as suas orquídeas sempre saudáveis e floridas Isadora eu te agradeço muito pela sua participação aqui no nosso podcast está convidada a voltar aqui semana que vem pode deixar e vocês também voltem semana que vem acompanhem os nossos conteúdos e até o próximo podcast tchau gente muito obrigada pela sua presença aqui tchau